A segunda-feira foi dia das libanesas tomarem as ruas de Beirute. As feministas protestaram no país nesta segunda-feira e mostram que os manifestantes estão cada vez mais organizados nos protestos. Por mais uma vez, eles bloquearam várias estradas do país. Hoje, como mulheres, também temos o papel de sair e carregar as demandas como outros manifestantes. Queremos que esse regime caia por ser um sistema paternalista e sectário que oprimiu as questões femininas e nos colocou à mercê de autoridades religiosas por anos. Entre as demandas dos manifestantes está a formação de um governo de tecnocratas. A manifestação das feministas ocorre um dia depois de uma grande mobilização contra o governo e a classe política. Os protestos provocaram, na semana passada, a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri e de seu governo, que, no entanto, permanece no cargo. O presidente Michel Aoun pediu na quinta-feira a formação de um governo com ministros escolhidos por suas competências e não por filiação política. O Líbano vive, desde 17 de outubro, um movimento com milhares de manifestantes que denunciam a péssima situação econômica do país, a corrupção e a incompetência política. No domingo, dezenas de milhares de pessoas participaram em manifestações em todo o país e pediram a renúncia do presidente. Algumas horas antes, milhares de simpatizantes de Aoun demonstraram apoio ao chefe de Estado em Beirute. O Líbano vive, desde 17 de outubro, um movimento com milhares de manifestantes que denunciam a péssima.